Cara, vou falar pra vocês, eu estava com muita saudade disso aqui. Ai, mano, fazia muito tempo, fazia um mês que eu não vim aqui, véi. E aí, gente, o que vocês acharam? Ai, eu estava com muita saudade! É muito estranho você vir aqui depois de um mês, né? É, mano, que loucura, véi. Porque você fica lembrando das últimas coisas que a gente fez aqui. É? Foi uma gravação. Não, e a... Véi, ô, que massa, mano, que vontade que eu estava de vir aqui. Xala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trouxe um pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Laguei! Estou aqui na casa de gravação, gente! Boa, boa, boa! Ana Mosconi está aqui. Eu estou aqui, cara. Joãozão. Legal. O trio Parada Dura, hein, mano? O trio Parada Dura. O trio Calafrio. O trio Calafrio, mano. O trio é nóis. Ai, quem viu? O trio Pudim. Não, foi ruim essa, não rimo. É, sempre que eu continuo as coisas, eu faço merda. Bom, mas de qualquer forma, galera, essa é a primeira vez que a gente está vindo aqui depois da viagem, né? Obviamente, eu vim aqui ontem, mas o pessoal não estava aqui. É a primeira vez que nós todos estamos aqui. É verdade. Nossa, velho. Cheguei aqui, gente, foi muito estranho. É, mano. Primeiro que eu cheguei primeiro, tá? É, realmente. Mas eu cheguei aí, cara, um silêncio. Não, loucura, loucura. Aí eu olhei e falei, caraca, eu estou na minha gravação. E, tipo, a casa está vazia, né, mano? Normalmente a casa sempre fica cheia e tal. No mês que a gente estava aqui, estava... Estava a Carla, Letícia. Estava a turma. Inclusive, esse pessoal está para vir, tá? Eu acho que eles vêm aí na semana que vem, se eu não me engano. E é isso, mano. Aí a gente vai voltar a fazer várias coisas. Porém, nesse conteúdo novo aqui, ó, nesse formatinho safado, que é eu gravando aqui, ó. Só com coisa diferente. Exato. Não, é só coisa louca. Pode colocar o normal. Só coisa louca, exatamente. Já falei. Só coisa doida. Quero fazer umas maluquices. Inclusive, eu já... Se eu falar isso, galera, você vai surtar. Eu já estou arquitetando a próxima viagem. É, gente, que eu não falaram! Ai, meu Deus! A próxima viagem, mano. Eu já tenho vontade de comer bolha aqui. Juro, você vai surtar. Sério? Aham. Ai, não vou falar. Eu quero saber, gente! Bom, gente, o negócio é o seguinte. Hoje é meu aniversário, né? Nossa senhora, na perda. Esse negócio é duro, tá? Mas hoje é meu aniversário e estou fazendo 25 anos, né? Exatamente. 25 anos, estou operando já os 30. Estou vendo até os fuzes em grande. Você está quase a Laís, velho. Cara, pior. Nossa, velho. Se é a Laís, já pode aposentar. A Laís tem 27. É. Nossa, ela está bem para frente. Não é? Mas aí o que acontece? Aí, gente, vocês sabem, né? Quando a gente faz aniversário, a gente ganha presente. Sim, por isso que eu... Porém, eu não ganhei porcaria nenhuma de vocês. Não, isso aqui eu não quero, entendeu? Não. Eu não ganhei nada de vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vou falar uma coisa. O Pedro é a pessoa mais difícil do mundo para você. É, o que eu ia falar? Por quê? Porque não tem nada, primeiro, não tem nada que você não consiga comprar. Ah! E você é do tipo de pessoa que você quer se compra. Outra coisa, você tem tudo, velho. É, aí você tem tudo. Não, eu não tenho uma namorada, por exemplo. Ah, eu não vou mentir que é arranjada. Eu não vou mentir que... Não, eu não quero. Se eu chamar a pessoa, vem. Dependendo, eu quero. Ela me deu parabéns. Meia noite e quarenta. Só falta os astros. Caraca, nem eu, seu cunhado, não tem parabéns. Não, você foi dormir. Inclusive, fiquei decepcionado com você, porque você estava acordado e não foi lá no meu quarto meia-noite. Fiquei lá esperando assim. Pedro, certeza que eu estava lá na cama sentindo. É, mas foi assim mesmo. Mas ela me mandou parabéns. Só faltam os astros seriais. Bom, mas enfim. Aí, pelo amor de Deus, não deram parabéns, está ótimo. Agora presente vai dar. Por quê? Se vocês não me deram, agora vocês vão me dar outra coisa. Um cartão. Que isso, Pedro? Vocês vão me dar o cartão de vocês. Cartão de presente. Hã? Não. Vocês vão me dar o cartão e eu vou comprar o meu presente. Dane-se. Cartão de crédito. Cartão de crédito, óbvio, né? É isso, gente? Vai, minha filha. Vai, desemborça. Vai, 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 vai. Minha carteira está lá dentro. Então pode pegar já. É óbvio, vocês estão loucos. Vai, 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 vai. Mas aí você vai junto e você também vai junto. E vocês vão passar a hora que eu comprar? Tem uma coisa aí. Você lembra que foi roubado, né? Aham. Você quer que eu compre um pouquinho? Não, não vem com essa. Ah, eu vou comprar como? Você tem outro cartão que eu sei. E ele tem dinheiro e espécie. E tem dinheiro e espécie. Meu filho, vai, vai, vai. É isso, já pode pegar as carteiras aí, que vão desembolsar, vão desembolsar. Porque hoje é meu aniversário e eu vou comprar o que eu quiser. Fechou? Com o cartão de vocês. Ai, que delícia. Mano, a gente está andando de carro aqui, velho. E a gente colocou uns reggaetons. E, mano, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é lembrar de Cancun. Nossa, não tem como. Nó, velho. Muito louco, mano. Muito louco. Duas coisas. O Pedro dirigindo e a música, velho. Ah, dando aula. Na moral. O carro não era tão ruim que nem o Etchga. Não, o Etchga, o carro que a gente estava lá era uma bosta. Desculpa dizer isso. Mas, assim, realmente era difícil de dirigir. Você poderia acelerar, né, gente? Não, precisava tudo no acelerador e o bagulho não ia. Mas, tudo bem. Aí, agora a gente está indo para o shopping. Porque os cartões já estão aqui, né? Comigo? Aqui os dois cartões. Os dois cartões aqui, ó. E, ó, já vou avisando, hein? Vou comprar coisa cara. Caramba. Vou arrebentar o cartão de crédito. Não, como o Etchga tem muito tempo, você vem com coisa barata. Azar, azar. Se preferir, você já pode parcelar também. Não paguei nada à vista, não. Mano, inclusive, galera, falando de Cancun, saiu um vídeo, meio-dia, que eu resumi a nossa viagem em 10 minutos. Caraca. A viagem toda, em 10 minutos. Mano, se você não assistiu o vídeo, assiste lá, porque realmente, mano, a gente resumiu 30 dias em 10 minutos. Muito louco. Então, assiste lá. Chegamos no shopping de Londrina. Chegamos! Não é um Laís, não é um Laís, não é um Laís, mas é o nosso shopping catuaí safado. Tava com saudade esse shopping, porque eu vim aqui fazer várias comprinhas sim. É, então, exatamente. Então, assim, agora você vai fazer umas comprinhas, só que pro pai. Ah, mano. Vai comprar pro pai. Uma só, meu filho, não é com uma, então. Esse é o teu limite. Olha, galera. Olha o lítido. Ah, para, vai lá. Esse é o teu limite. Tá de brincadeira, mano. Bom, vamos lá, então. Eu tô pensando que lógico que eu vou, mano. Eu não sei se eu compro roupa, se eu compro... Comida. Comida. Eletrônica. Olha, eu achando que eu tô em... Tô em Cancún. É, meu filho, eu tô com a máscara. Máscara. Ô, Pedro, deixa eu te falar, eu tenho uma ideia pra você. Só digo um negócio, tá? Eu vou receber... Você não sabe que eu tô antes, não? Eu vou comprar esses presentes de vocês, mas o melhor presente de todos, eu vou postar às 7 horas da noite. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou ganhar de presente de aniversário. Sério? Mano, juro, eu não posso falar, mas... Ô, cê é doido. Primeira loja que a gente veio foi nada mais, nada menos do que... Re-Happy. Re-Happy, isso mesmo, gente. É, eu fiquei até na dúvida se ia comprar roupa, comprar roupa, mas eu falei, não, vamos ver o brinquedo. Ah, eu achei estranho no começo, mas depois... E aí, eu tô na dúvida aqui, ó, porque tem um Homem-Aranha gigante aqui, mano. Gigante mesmo? É grande mesmo? É bem grande esse daqui. E o mais doido vai lançar o filme do Homem-Aranha. Vai. Saiu o trailer ontem. Exatamente. Não é verdade? Então, eu tô bem assim aqui, ó, bem afim desse. Aí, o cartão que eu vou usar é o dele, tá? O cartão que eu tô pegando aqui. Ah, 300... Ah, você tava olhando o preço, né? Eu ia pegar aqui, mas aí eu vi aqui, ó, 10 vezes sem juros. Não, mas eu não... 10 vezes. Eu vou usar o cartão de vocês e ainda vai ser a vista, não tem? Será que vocês vão chorar pra 12? Tô zoando. Tá gerando. Ó, então tá, então é esse daqui que eu vou levar. Caraca, Pedro, você tá escolhendo bem, né, cara? Ué, é óbvio. Meu aniversário, meu aniversário. Esse ou esse? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não sei, só quero confundir vocês. Bom, enfim, de qualquer forma, eu escolhi aqui já o meu primeiro presente. Caraca, é muito grande, velho. Quase o seu tamanho, velho. Vou comprar um desse pra você. Quase igual. É. Vou comprar um desse pra você. Hã? Nossa, Pedro, você não quer tracassar R8 por um desse, não? Esse daqui eu acho que eu vou passar no seu cartão, hein? Que papo. Vai, então vamos lá. Pedro, você quer que eu escolhe um pra você? Pra eu te dar? Você me dá? Vai, se você quiser. Tô brincando, você vai escolher. Você vai escolher. Bom, fechou, então o primeiro é isso. Então, Ana, esse daqui eu vou passar no seu. Tá bom. Tá? De boa. Você já tava olhando o preço, já passa aqui. E o dela? Aham, então tá. Fechou, fechou. Você não pode recusar presente, né? Quando a pessoa pedir presente, você não pode falar. Chega aí. É, não, não pode. Ainda mais porque o combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Exatamente. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Olá. Bom, é isso que eu quero, moça. E o quem vai pagar é ela. Dá uma dor de barriga agora. Vou achar que tá aqui no banheiro. É ela que vai pagar agora. Ela tá, o Pedro, ele também quer isso. Será que eu posso... Olha, ia ser querendo já embolsar um desse, velho. A carteira nem abre. Chegando o momento de pagar, a carteira nem abre, gente. Eu tô tremendo. Você vê como que é o negócio? Ê, Ana, moça. Só dando uma olhadinha na conta. Ai, agora o negócio vai ficar doido, viu? É, mas agora deu bom. Agora deu bom, olha isso. Mas foi por uma boa causa, né? Você gostou? Não, adorei. Ai, faz que importa. Não, adorei. Obrigado. De nada. Obrigado, amei. Então é isso, gente. Ó, cachona, hein? Não, é isso nada. É isso nada. Que agora... Agora é a sua vez. Você tá querendo fugir. Vou usar o seu cartão de crédito. Inclusive, eu vou usar pra comprar um negócio que eu quero comprar há muito tempo. O quê? Um perfume. Um perfuminho safado. O que o Pedro usa é caro, tá? Você tá ferrado. Nossa, eu acho que é a marca que ele mais gosta. Não tem aqui. Ah, essa é boa. Não, eu comprei um perfume lá fora, galera. Lá no México. Mas agora eu vou ver se tem mais perfume aqui. Ó, tem uma loja. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem uma loja. Vamos entrar e vamos ver se tem ou não o perfume que eu quero. Tudo bem? Você já sabe qual é? Bom dia. Bom dia. Você já sabe qual é? Hã? Você já sabe qual é? Não, por exemplo, tá com o que é o mais caro de tudo. O que é isso, vai? Você tá doido. Quer que eu faça o quê? Amor, não é era. Qual que é o mais caro? Bom, não sei. Vamos escolher aqui, então. Que é assim, o que acontece? Hoje é meu aniversário. Dúvida, dúvida. Aí, ele vai pagar. Não, não é dúvida. Masculino. É pra mim. Masculino. Entendeu? A gente vai passar o cartão dele e tá ótimo. Coitado, bem que o meu já foi, hein? É isso, vamos ver. Vamos ver se a gente acha que o perfume. É isso, vamos ver. E aí, galera. Este daqui é o perfume que o Joãozão vai ter que passar o cartão, hein? É, tá bem chico. Vai ter que passar o cartão, bebê. É o momento, hein? É, exatamente. É bom aqui, ó. Angel. O quê? O quê? O quê? Ah, é. Vai, agora o cara quer fugir. Tá de brincadeira? Não, pode passar aí que ele vai pra ver esse negocinho, vai. Vai mesmo. E aí, Joãozão. Aí sim, hein? Não, você tem que pagar o negócio, né? Eu sou feio de múltiplo, cara? Não, o cara paga e carrega. Aí sim, hein? Carrega, hein? Esse aí é bom, hein? Esse é o brabo. Esse é o dia, você pode... Não, hoje é realmente o dia... Nossa senhora. Hoje eu tô feliz, porque eu pego o cartão dos outros e gasto. Olha só. Olha só que maravilha que é. Se isso vira moda, hein, Pedro? Aí... Se isso vira moda... Acho que é bom. Acho que é bom, né? Acho que é bom, acho que é bom. Acho que é bom. Você quer uma bota no Master? Eu quero não ter a russa, cara. Não sei se tem. Você quer comer? Não, eu acho que tá de boa. Eu acho que esses dois presentes aí já funcionaram. E a Anamoscone já aproveitou pra gastar um pouquinho mais, né? Já comprou mais um negocinho aqui. Já comprou um negócio pra mim que eu tava precisando. Entendi. Entendeu? O que que é isso aí? Um perfume. Ah, entendi. E tá reclamando de me dar um Spider-Man gigante. Não, não, não. Entendi. Claro, gente. Ah, tá. E a gente encontrou inscritos aqui que moraram... Vocês moraram no Japão? E vieram pra cá faz quanto tempo? Uma semana. Uma semana? Caraca, mano. Que da hora. Bate aí. É nóis demais, hein? Fala o nome de vocês aqui pra galera. Eu sou o Vitor. Vitor. E você? Eu sou o Guilherme. Guilherme. E você? Caio. Caio? Ah, aí sim, hein? Tamo junto. Vamos fazer uma foto aqui, ó. Ah, gente. Já tô super feliz, hein, véi? Que bom, Pedrão. Super feliz, porque... Cara, e não, vocês viram que eu pedi pra embalar. É, é isso. Mas essa sensação é boa, não é? É, não, muito bom. Pra gente ficar embalado. É isso. Não, e eu vou deixar lá na minha casa pra eu abrir a noite. Porque é que sensação de abrir. É isso. Que legal. Ai, caraca. Você não quer comprar mais nada? Não, não. Não, depois eu falo assim, nossa, me deram só um preço. Não, já abusei, já abusei do cartão, pô. Foi 300 e... 300 e cacetada de um lado e... Quanto foi o perfume? 600 e... 600 e... Minha, nossa senhora, desculpa, gente. Mas, ah, aniversário, né? Não, aniversário e pô. Ah, tá certo. Só aniversário, ó. Ah, moleque. Só aniversário, né? Só aniversário. Não vou pedir outra coisa, não. Ah, moleque, agora o negócio tá doido. Agora sim. Ó, vou abrir aqui. Você vai abrir? Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Você vai abrir? Vou abrir. Ele decidiu. Meu Deus do café. Cara, esse barulho, ó, era o barulho que eu mais gostava de tudo. É muito bom. Ó, ó. Ai, caraca, isso era muito bom, véi. Dá até dó de rasgar o presente. Noooou! Véi! Caraca, parece que eu nem sabia, mano. Caraca, véi, é muito grande. Eu amo receber presente. Faz expressão de que não sabia. Caraca, mano. Obrigado. De nada, cara. Ai, caraca, muito louco, hein, véi. Nossa, é bonitão mesmo, hein? Já tô imaginando os vídeos com ele. Nossa, é muito top, véi. Não, hein, galera. Sério, pra vocês não falarem que eu tô zoando. Antes de abrir o perfume, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vou mostrar pra vocês onde que eu imagino esse Spider-Man que eu pedi pra comprar. Eu imagino nisso aqui, ó. Olha só que louco que o pessoal tá desenvolvendo. Olha isso, muito massa. Esse daqui é pro outro canal que eu tenho, que é o canal do Gabo. É pra mais criancinhas mesmo, né? Mas a gente vem desenvolvendo vários vídeos legais pra lá. Em breve eu vou soltar pra vocês. A gente já tem uns 30 vídeos, mano. E é isso. Bom, eu imagino esse Spider-Man lá, véi. Spider-Man ali, naquele cenário, tá ligado? Naqueles cenários ali, assim, tal. Muito massa. Prédios e tal. É. Muito massa. O presente pra você mesmo, ó. Que idade. Mais três aí, ó. Você tem quatro? É, ué. Exatamente. Olha a engraçada ela. Vou pedir, ó. Qual que é o efeito de sua loja? Ha, 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 ha. Bom. Malou. Enfim, agora tem também o presente do Jonzão, né? Tem também o Jonzão. Então vai, vamos abrir aqui. Olha a vida. Olha isso, gente. Vai, abre. Abri. Cuidado de derrubar o pecado, que não vai quebrar. Nossa, mano, ó. Angel, porque ele é um angel do habitualzinho. Eu sou uma angel. Eu sou uma angel. Nossa, pê. Abre, vai. Vai, abre. Vai, Lu. Olha, ele se abrindo aqui, Angel. Vai, vai. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Abre esse. Nossa. Abre e espirra na sua pele. Você não espirrou. Fechou, fechou. É, porque você não tomou banho hoje, então é bom não passar um perfuminho, né, Pedro? É, é bom, é bom. Inclusive, eu dou a mesma dica pra vocês. Ha, ha, ha. Bom, vamos lá. Caraca, tem a caixa bonita, hein? Não, mas eu vou falar aqui. Nossa, sabe que estrela. Mano. Caraca, moleque. Que frasco, hein? É? Vai, joga. Parece cristal. Joga no pulso pra você ver. Nossa. Nossa. Joga gastou perfume, né, do tanto que ele passa. Nossa, não passa só que nem você, mano. Caraca. Nossa. Dá pra sentir daqui, véi, juro. Não, não, não é isso. Deixa eu ver se eu... Tá cheirando? Eu tô sentindo daqui, eu tô sentindo daqui, juro. É bom, véi. Apresentar, sim. É, meu Deus do céu. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Luan Moscone. De nada. Obrigado, obrigado. Obrigado, Tão. Até o ano que vem. Nossa. Mano, olha aí, você sentindo? Não. Tá exalando, véi. É isso. Exalando. Eu quero saber, mas que coisa. O vídeo das sete horas vai ser o melhor presente de todos. Mas de quem? No aniversário. De quem? Você vai te dar presente ou alguém vai te dar presente? Alguém te deu presente? Alguém vai me dar um presente. Ó. É, juro. E, mano, nossa, eu só quero que vocês assistam o vídeo das sete horas, tá? Que vai fechar o meu aniversário assim com chave de ouro. Mas tudo bem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Meu, arregaça de like nesse vídeo. Por favor. Deixa muito joinha. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa aí o sininho pra receber as notificações. E eu tô soltando vídeo de meio-dia, duas e sete. Então, não percam, tá? É nóis demais. Tão aqui em Londrina. Por enquanto, hein? Por enquanto. Por enquanto. Fica no ar. Fica no ar. Viro pra vocês, valeu, falou e tchau. Tchau.